Saúdo a todos os retirantes com a parte do Senhor. Quem tiver com a Bíblia na mão, usa a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, os três primeiros versículos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu secto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam os rostos e com duas cobriam os pés e com duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Irmãos, podem sentar. Estamos felizes porque estamos nesse retiro 37º retiro do Ano Moubrarte e já sentimos muito a presença do nosso Deus aqui neste lugar. eu fico até nervoso, né? Depois de tanta coisa boa que já ouvimos aqui, palavras, mensagens, pastor Luiz, pastor Sebastião, pastor Abizai, pastor Elias, Renote, os jovens que trouxeram palavra e já ouvimos muita coisa boa aqui neste lugar, nesses dias que já passamos aqui, nesses períodos que participamos e o Senhor realmente tem abençoado as nossas vidas. O Senhor tem visitado os nossos corações e eu tenho certeza que o Senhor já falou para muitos aqui. Se você não ouviu a voz de Deus ainda, ainda há tempo, ainda falta mais um período para encerrarmos este retiro e com certeza o Senhor quer falar com você. Nós fazemos um texto que fala sobre o chamado do profeta Isaías e ele começa narrando esse texto com algo que até conseguiu datar a partir do momento que Deus começa a usar o profeta Isaías que foi no ano em que morre o rei Uzias. No ano em que morre o rei Uzias o Senhor dá uma visão ao profeta Isaías e quem foi Uzias? Livro de Segundas Crônicas capítulo 26 começa a contar a história do rei Uzias. O rei Uzias é filho de Amazias e seu pai Amazias morre e então Uzias começa a reinar o povo de a nação de Judá com seus 16 anos de idade. Tem muitos jovens aqui que tem 16 anos rapazes moças e Uzias com apenas 16 anos se torna rei da nação de Judá e ele começa a reinar ainda nessa idade e a Bíblia nos diz que Uzias a Bíblia diz assim porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias sábio nas visões de Deus e nos dias em que buscou o Senhor Deus o fez prosperar. E Uzias ele começa bem busca o Senhor pede direção ao Senhor pede graça ao Senhor e o Senhor começa a fazer o reinado de Uzias prosperar e aí ele guerreia contra os filisteus constrói muro em Gat muro em Jabiné edifica cidades em Asdode e entre os filisteus e a Bíblia diz e Deus ajudou contra os filisteus e contra os arábios e o Senhor na frente de Uzias ia usando Uzias até que os amonitas deram presente a Uzias e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito porque se fortificou altamente Uzias ele começa a crescer ele começa a se engrandecer como rei e o seu nome é espalhado pela terra e ele edifica torres em Jerusalém e torres no deserto e cava poços e ele a Bíblia nos diz que ele era amigo da agricultura tinha muitos gados e ele foi um agrônomo é fez engenharias para as plantações e fez armas para o seu exército e a Bíblia diz também que também fez em Jerusalém máquinas de invenções de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras até aquele momento talvez não existia e o Zias ele faz essas invenções máquinas de invenções de engenheiro um rei agrônomo um rei engenheiro mecânico e um rei que foi um ótimo administrador um rei que buscava o Senhor um rei temente um rei fiel e a Bíblia diz que ele constrói essas máquinas e diz assim e voou a fama até muito longe porque foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor até que se tornou forte vejam bem o Zias ele a sua fama vai longe e ele maravilhosamente ajudado pelo Senhor e aí ele se torna forte e quando o Zias se torna forte diz-nos a Bíblia que mas havendo já se fortificado aí veio o perigo exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso do altar quando o Zias ele já está com a sua fama sobre toda aquela região o seu coração se exalta e ele acha que ele tem condições assim como teve de inventar máquinas de cavar poços de administrar bem uma nação de entrar no templo e queimar incenso sendo que essa função era de competência dos sacerdotes então quando ele entra no templo entra o sacerdote até o Zias e diz a ti o Zias não compete queimar incenso perante o Senhor mas aos sacerdotes filhos de Arão que são consagrados para queimar incenso sai do santuário porque transgrediste e não será isso para honra tua da parte do Senhor e quando o sacerdote ali fala com o Zias e diz para ele se retirar do templo porque não competia ele mesmo sendo rei queimar incenso ao Senhor a Bíblia nos diz que ele se indignou contra o sacerdote e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso e indignando-se ele pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu a testa perante os sacerdotes na casa do Senhor junto ao altar do incenso e quando ele vê que a lepra tinha saído da sua testa os sacerdotes se apressam a tirar o Zias do templo e ele mesmo sozinho se apressa a sair porque ele viu que o Senhor tinha ferido ele então a Bíblia nos diz é que o Zias assim ficou leproso o rei o Zias até o dia da sua morte e morou por ser leproso numa casa separada porque foi excluído da casa do Senhor e Jotão seu filho tinha o cargo a seu lugar a casa do rei julgando o povo da terra quantos mais atos de o Zias estão escritos nos primeiros nos livros do profeta Isaías e dormiu o Zias com seus pais e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis porque disseram leproso é e Jotão seu filho reinou em seu lugar dentro desse contexto dessa história do rei o Zias é que o Senhor dá uma visão ao profeta Isaías a Bíblia não conta mas pela narrativa da visão dá para se entender que o momento político em que Israel vivia era um momento político desastroso porque o rei o Zias depois de Salomão pelo que a gente consegue perceber em Judá foi o maior rei mesmo que houve outros que fez coisas boas que serviam ao Senhor o Zias reinou dos 16 anos e reinou 55 anos foi um dos reis que mais reinaram em Israel e aí o povo depois de acostumar com tantos reis que vinha vindo a latria e vinha exército inimigo e invadia o povo e destruia e o povo sofria depois chega um rei que era famoso um rei que consegue destruir os inimigos um rei que tem uma fama um rei que tem uma boa administração um rei que tem invenções de repente esse rei fica leproso a esperança do povo no seu rei se desfalece o rei está leproso a nação inteira fica sabendo disso Jotão reina no lugar de o Zias aliás comanda Israel no lugar de o Zias sem ser rei porque ele não era rei ele julgava mas existia um rei que era vivo que não podia julgar porque era leproso e tinha que viver afastado em sua casa e parece que a política de Israel andava meia estava desandando e o Zias morre sem ficar curado e Jotão reina em seu lugar e a Bíblia nos diz que Jotão fez o que era bom aos olhos do Senhor mas diz assim e ainda o povo se corrompia dentro desse cenário dessa catástrofe que está acontecendo em Israel mudança de governo sai um rei que foi muito bom mas entra o filho ninguém sabe se ele vai conseguir reinar como pai e existem preocupações os inimigos já começam poxa o Zias morreu vão articular para invadir Israel e dentro dessa preocupação o profeta Isaías de repente também preocupado com o que estava acontecendo com o povo de Israel ele tem uma visão aí ele narra e diz que foi no ano em que morreu o rei Uzias no ano em que morreu o rei Uzias viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu séquito enchia o templo sabe o que Deus quer dizer para Isaías aqui Isaías o Zias morreu mas eu continuo governando todo o universo Isaías continua vendo aquela visão os serafins estavam acima dele cada um tinha seis asas duas cobriam o rosto duas batiam duas voavam duas cobriam os pés e uns clamavam aos oxos dizendo santo 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória peraí como assim toda a terra está cheia da sua glória aonde o rei morreu leproso o filho não é igual o pai acontece problemas o povo está queimando incenso ainda continua transgredindo contra o Senhor como assim toda a terra está cheia da sua glória como é que os anjos como é que os serafins conseguem compreender e ver isso sabe muitas das vezes nos nossos dias nós não conseguimos enxergar a glória de Deus que paira sobre toda a terra os nossos olhos muitas das vezes estão fechados para não conseguirmos enxergar a glória de Deus sendo que em todo o universo nós se nós quisermos nós conseguimos enxergar a glória do Senhor sabe como os pássaros cantando são a glória de Deus sabe vocês aqui dentro com essas vestes isso é a glória de Deus uma criança se formar no ventre de uma mulher nove meses criar órgãos vitais para o corpo humano dedos cabeça cérebro isso é a glória de Deus e o Senhor tem mostrado essa glória para nós porque muitas das vezes no mundo em que nós vivemos nós só vemos guerra rumores de guerra a podridão homens querendo ser mulher mulheres querendo ser homem uma depravação total no mundo onde nós vivemos mas Deus nos selecionou para vermos a sua glória mesmo que os homens não enxerguem existe um Deus poderoso soberano assentado no seu trono e que governa todo o universo e nós temos que enxergar isso e nós temos que mostrar isso porque muitas das vezes o inimigo ele vem com artimanhas sutis para nós para os jovens e aí você sai daqui lá para o seu campo de trabalho e muitas das vezes você está sozinho pouco jovens às vezes dentro do seu lar você está sozinho às vezes sua mãe não está na igreja seu pai ou às vezes seus irmãos não estão e aí você pensa está tudo ruim mas a palavra de Deus nos diz santo santo é o senhor dos exércitos porque toda a terra está cheia da sua glória e o senhor tem escolhido eu escolhido você para nos enviar para mostrar ao mundo a glória do senhor nas nossas vidas e quando ele mostra essa visão a profeta Isaías Isaías se atemoriza e diz ah senhor eu vou perecer porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios pega um serafim com Atenas pega uma brasa do altar toca na boca de Isaías e diz os seus lábios foram purificados e o senhor vira para ele e diz a quem enviarei e ele diz eis-me aqui senhor envia-me a mim essa prontidão deve estar no nosso coração essa vontade de fazer a obra de Deus deve estar dentro de nós porque o senhor quer contar comigo e com você para fazer a sua obra muitos muitas das vezes quer colocar coisas na nossa mente quer colocar nos colocar para trás como foi até dito aqui dizendo o senhor já não está mais na frente da sua obra mas o senhor continua governando o seu povo e nós temos que ter convicção disso e dizermos para o senhor senhor eis-me aqui envia-me a mim e pode parecer que as coisas estão difíceis para você pode parecer que não há solução para a sua causa para o seu problema mas nós temos que enxergar que a glória do senhor enche toda a terra o senhor transforma aquilo que não é naquilo que é o senhor pega aquilo que nunca foi e transforma em algo glorioso em suas mãos só que nós temos que deixar o senhor trabalhar nas nossas vidas nós temos que enxergar dessa maneira quando Isaías estava lá só vendo os problemas que existiam em Israel ele não conseguiu enxergar mas quando o senhor se mostra para Isaías Isaías quem governa a terra sou eu e que ele vê os anjos dizendo santo 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 é o senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória a visão de Isaías muda e quando o senhor pergunta a quem enviarei eis-me aqui senhor envia-me a mim e que nós possamos ter essa disposição nós possamos ter nessa vontade de estar sempre fazendo a vontade de Deus trabalhando na obra do senhor porque o senhor tem contado conosco para fazer a sua obra e a glória de Deus para sobre as nossas vidas e que Deus nos abençoe amém